Bom dia, amores! Eu quero levar vocês pra acompanhar e arrumar na minha cozinha hoje, gente. Hoje é um domingo. Eu queria que vocês acompanhassem, vissem um pouquinho do que eu vou fazer na minha cozinha. Minha cozinha tá bem bagunçadinha, bem precisando tirar poeira, passar um paninho no chão. Eu tô aqui no quarto, que é onde tem menos barulho, porque na sala e na cozinha tem barulho bastante lá dos vizinhos, do outro lado, na outra casa. E o barulho vem todo por aqui pra casa. Olha, já tô com meu cabelo na hidratação aqui, tá bem bagunçadinha algumas coisas aqui em casa. Mas hoje eu só vou mostrar a minha cozinha. Tudo bem simples lá, o que eu vou fazer, o que eu vou arrumar. Alguém já conhece, todo mundo... A maioria já conhece minha cozinha como é, né, gente? Eu vou dar uma arrumadinha lá, limpar em cima do... Limpar o armáriozinho lá. Vou... Meus pós de condimentos, dar uma limpada, arrumar, passar um pano no chão. E ainda vou fazer almoço, aí eu primeiro vou dar logo uma faxininha na cozinha e... Vem comigo aí acompanhar e que Deus abençoe o domingo de vocês. Tô um pouquinho gripada, a gente tá garganta um pouco enframada. E... Quero a participação da minha amiga Kátia, que eu vou mostrar pra vocês apresentando o canal dela aí. Vai aparecer nesse mesmo vídeo aí. E vão lá curtir o canal dela, gente. E acompanhar os vídeos da Kátia Cruz, que mora em Natal. Vão lá, vocês vão gostar do canal dela também, viu, gente? É bem diversificado também, igual o meu, assim também, de vlogs, dicas, rotinas de casa, dona de casa mesmo. Vão lá conhecer. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente, quero agradecer a Deus e agradecer a minha amiga Rose Cabral por estar aqui no canal dela falando com vocês, meus amores. Certo? O meu nome é Kátia Cruz, tem um canal aqui no YouTube e vim aqui convidar todas vocês pra estarem fazendo uma visitinha lá no canal. Lá no meu canal tem vídeo de faxina, tem vlog, tem tags, tem artesanato, tem muita coisa. E sei que muitos de vocês vão se identificar com o meu canal, meus amores. Então, convido vocês, vem meninas, vem conhecer o meu canal. É, assim, é bem família, é bem aconchegante. Sei que muitas vão gostar. Sim, sei que sim. Então, meus amores, venham, convido vocês, puxem a cadeirinha, se sentem, tomem um chazinho e fiquem à vontade. Tá bom, meus amores? Espero vocês. Beijo, lindas. E aguardo vocês. Tchau. Até breve, minhas lindas. Olha como tá a bagunça aqui. Meu esposo já lavou alguns pratos, já que tava aqui de ontem, ele já deu uma lavadinha. Aí eu vou dar uma limpadinha básica por aqui, olha. Em cima da geladeira, limpar, trocar o paninho aqui, botar um paninho aí em cima. Dá uma limpezinha aqui também, os vizinhos tão ali reformando algumas coisas ali na casa deles e aí tão... Tem bastante barulho ali. Meu esposo tirou o micro-ondas daqui porque esse armário, gente, tá dando bastante pozinho. Caí naqueles pozinhos aqui de cima e tirou o micro-ondas daqui, tava enchendo em cima do micro-ondas desse pozinho. Aí ficou assim por enquanto e colocou o micro-ondas ali. Aí vamos ver, né? Estamos precisando, estamos precisando comprar um armário. Eu quero comprar aqueles tipo aço, né? Inox, quando ele começar a trabalhar, a gente vai comprar um armário. Porque essa cozinha tá precisando urgentemente de um armário. Eu tenho que limpar ali a bancada, olha. Passar um paninho. Gosto de usar o sifre. Vou usar o sifre. Vou usar o sifre e o Mr. Músculo aqui na limpeza da cozinha, gente. Esses dois que vão me acompanhar hoje aqui, olha. E vamos à limpeza, vamos à faxina, né? Olha como tá aqui, bem bagunçada aqui em cima. E vamos lá. E vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL APRIVIVA E ASSEMIA COZINA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado pelo carinho de vocês Fica com Deus, até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado, beijão Gente, não se esqueça Vão lá conferir o canal da Kátia Cruz Vocês vão gostar dos vídeos dela E obrigado pelo carinho de vocês Nesse vídeo aí Fica com Deus, até o próximo vídeo Obrigado pelo carinho, sempre